Neste vídeo vamos trabalhar sobre valores posicionais. Em particular, vamos pensar nos valores posicionais envolvendo números decimais. Vamos pensar como é que podemos representar o mesmo número reagrupando, transportando valores de um valor posicional para outro. O que vai ser muito útil para quando começarmos a fazer operações com números decimais. Então, primeiro vamos começar por olhar para estas imagens que aqui temos e tentar perceber que número é que elas representam. Sabendo que cada quadrado cheio, completamente pintado, representa uma unidade, representa o todo, que número é que isto representa? Bem, temos aqui três quadrados completos, temos aqui três unidades e depois temos aqui outro quadrado, um todo, uma unidade, que está dividida em dez barras iguais. Temos aqui dez barras verticais, todas iguais. E por isso, cada uma delas representa uma décima. E como temos quatro dessas barras pintadas, aquilo que queremos representar são quatro décimas. E neste último quadrado que aqui temos, a unidade foi dividida em cem partes iguais. Temos aqui uma grelha de dez por dez. E podem ver que foram pintados um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete quadradinhos. Sete destas cem partes estão pintadas. E, portanto, isto representa sete centésimas. Esta representação corresponde ao número 3,47. Podemos dizer que o que temos são três unidades, quatro décimas e sete centésimas, ou três unidades e quarenta e sete centésimas. E agora, aquilo que vamos fazer é pensar noutras maneiras de representar este mesmo número, esta mesma quantidade, redistribuindo-a pelos diferentes valores posicionais. Então, aquilo que vamos fazer é construir aqui uma tabela. Talvez não precisasse de ser tão grande, mas vamos ter aqui na primeira coluna os valores correspondentes às unidades. Depois, na segunda coluna, vamos indicar os valores que correspondem às décimas. E, na terceira coluna, vamos ter as centésimas. Vamos ter as centésimas. E aquilo que fizemos foi dizer que tínhamos aqui três unidades, três unidades, quatro décimas e sete centésimas. Mas, será que existem outras formas de olharmos para este número? Outras formas de o representarmos? E se quiséssemos representar este número, mas em vez de indicarmos três unidades, quiséssemos dizer que temos duas unidades? E, para as centésimas, queremos que elas continuem a ser sete. Nesse caso, quantas décimas precisamos de ter para que o valor que aqui temos seja o mesmo que indicámos antes? Parem este vídeo e pensem nisso. Muito bem, vamos avançar juntos. E, para nos ajudar, vou voltar a ter aqui a representação do número que tínhamos. Mas, agora, em vez de três unidades, queremos duas unidades. E, por isso, vamos dizer que estes dois primeiros quadrados a cheio representam essas duas unidades. E continuamos a ter aqui as sete centésimas. E, por isso, para continuarmos a ter o mesmo número, vamos ter de representar tudo o que se encontra nestes dois quadrados em décimas. E como é que representamos tudo o que está aqui pintado em décimas? Bem, todo este primeiro quadrado, que representava uma unidade, é também equivalente a dez décimas. Considerando que este quadrado representa décimas, vou, então, pintá-lo todo da cor das décimas. Aqui temos. E, agora, para tornar mais claro, vou também desenhar as linhas verticais que criam as dez barras iguais. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Não me enganei, pois não? Temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Claro que isto não está tão direitinho como as que tínhamos inicialmente, porque foi desenhada à mão. O que devíamos ter aqui eram dez barras exatamente iguais umas às outras, mas dá para perceberem o que está a acontecer. Reparem que continuamos a ter exatamente a mesma quantidade, mas reagrupámos esta terceira unidade, representando-a agora nas décimas. E, então, quantas décimas é que aqui temos? Bem, agora temos dez décimas mais quatro décimas. Agora temos catorze décimas. Vamos imaginar agora que consideramos novamente ter três unidades, mas desta vez, em vez de termos sete centésimas, temos vinte e sete centésimas. Então, nesse caso, quantas décimas é que vamos ter? Parem o vídeo e vejam se conseguem responder a isso sozinhos. Muito bem, vamos voltar a representar o número inicial novamente e agora vamos pensar como é que temos de reagrupar o que aqui temos. Começamos por considerar que temos três unidades e aqui fica igual ao que tínhamos inicialmente. Temos os três quadrados azuis a representarem as três unidades, mas agora temos vinte e sete centésimas. E, por isso, para além destas sete centésimas que aqui tínhamos representadas a roxo, temos de encontrar mais vinte centésimas. Bem, o sítio onde as podemos ir buscar terá de ser aqui, às décimas. E vinte centésimas é o mesmo que duas décimas. Por isso, aquilo que vamos fazer é considerar que duas destas barras, duas décimas, vão agora estar divididas em centésimas. Vamos pintar isto de roxo e vou acrescentar aqui quadradinhos para representar as centésimas. Vou só colar aqui uma grelha para ser mais rápido. Cá está. Vamos ver se está cá tudo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Temos cada décima dividida em dez partes iguais, ficando assim cada um destes quadradinhos a representar uma centésima. E, por isso, cá temos estas centésimas, mais estas centésimas que aqui temos, corresponde a estas vinte e sete centésimas. E, nesse caso, quantas décimas nos sobraram? Ficámos apenas com duas barras verdes. Temos, portanto, duas décimas. E, por isso, neste caso, reagrupámos duas das partes correspondentes às décimas e expressámos-las como centésimas. E, por isso, duas décimas passaram a ser expressas como vinte centésimas. E, juntando isso com as sete centésimas que já tínhamos, ficámos com vinte e sete centésimas.